Certo? E eu tô aqui, numa luta de MMA, certo? Talvez numa rua, a gente nunca sabe. Eu tô aqui, patinando o cara, beleza, mas ele tá me fazendo muito difícil de sair. E ele, de repente, se eu não tiver com o joelho aqui, aqui ele consegue me jogar pro outro lado, passar o braço aqui, ó, pra me atender e me jogar. Só que aqui que tá o detalhe, quando ele faz isso, eu propriamente, eu deixo ele jogar, eu vou pegar aqui, ó, o braço dele, que eu vou estar em cima dele. Só que quando ele pega o meu braço, ele joga o braço dele pra eu, justamente, encaixar aqui em Mura. Por quê? Eu vou fazer aqui, ó, a saída, encaixei em 5kg, joelho na cabeça dele aqui, ó, meu quadril totalmente contratando. Encaixei, peguei o braço, vou trazer pra mim e levanto, ó. Pegou. Isso, faz uma rápida agora. Faz. Um tanto braço não. Boa.